Ensinar educação financeira e ajudar jovens e adultos a tomarem decisões conscientes na hora de comprar. Atividades voltadas ao tema estão sendo realizadas pelo Banco Central aqui em Brasília e fazem parte da segunda edição da Semana de Educação Financeira. Estratégias do comércio para vender produtos, infográficos que mostram a emoção e a razão nas decisões de compra. A psicologia econômica é tema de uma nova sala no Banco Central, inaugurada nesta terça-feira e que ficará aberta ao público. A exposição fará parte do acervo permanente do Banco Central. A ideia é trazer as pessoas, os visitantes, a reflexão sobre o seu comportamento em relação à vida financeira. Que atitudes eu tomo na hora de escolher um produto, na hora de aplicar o meu dinheiro? Eu uso mais a razão ou a emoção? Esta sala mostra o que se passa na nossa mente quando tomamos decisões que envolvem o uso do dinheiro e como o ambiente, os impulsos, as emoções, a pressão social e outros fatores podem influenciar as nossas escolhas. Na educação financeira não é suficiente muitas vezes você só trazer os elementos técnicos, a matemática, ensinar a fazer conta, o que são juros. Tudo isso é importante, é fundamental. Só que a pessoa tem que entender também que muitas vezes a própria mente é que vai fazê-la cair nessas ciladas. E daí não tem calculadora que dê conta. 80 jovens de uma escola pública do Guará, no Distrito Federal, participaram da inauguração da sala. Os estudantes foram apresentados a vários conceitos de educação econômica, participaram de um debate e assistiram a vídeos da série Eu e o Meu Dinheiro. São filmes educativos sobre as formas de lidar com o dinheiro e fazer escolhas financeiras no dia a dia. Quanto aqui é mesmo? 499,99 centavos. E quantas vezes dá para parcelar? Dá para parcelar em até 12 vezes com juros, aí vai ficar 47,28 centavos. Ah, então eu vou parcelar em 12 vezes. Achei mais interessante o negócio do cartão de crédito, que eu pensava que o benefício era maior com o cartão e não com o dinheiro. E agora eu aprendi que o melhor é a vista, pagar a vista do que a prazo. Eu gosto muito de gastar dinheiro, mas eu estou aprendendo a maneirar agora no dinheiro, porque eu vi que realmente precisa guardar o dinheiro.